Todos a bordo! Vamos, pessoal! Vem logo, galera! Vai ser mega divertido! Agora, vamos colocar o bloco na rua. Tô olhando pra você, Poppy. Ah, e eu tô com os dedos coçando hoje. Vocês não vão acreditar. Anda a ver, moleque. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Espera um pouco. Já entendi, Tronco. Deixa que eu cuido disso. Poppy, Poppy, Poppy. Você precisa tocar mais o sino. O quê? Tipo, explorar mais o espaço dessa vez. Deixa comigo, irmãozinho. Eu não aguento mais isso. Tronco! Você tá com febre. E a única cura... É... Mais sino! Espera aí! O Tronco tem razão. Tem muitos músicos talentosos aqui... Que não tiveram nenhuma chance de brilhar. Então... Manda ver, Franja! Masca azul! Beleza! É! Arrepia, Franja! Arrepia, Franja! Um pouquinho disso. Mais um pouquinho disso. Um pouquinho daquilo. Um pouquinho daquilo. E põe um glitter. Rainha Poppy... Você está uma dama tão sofisticada. Meio!